A posse foi na Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste. Daniel Rippler era o vice-prefeito da atual gestão. Assumiu a prefeitura em 1º de setembro, quando o prefeito Rafael Calef se licenciou para concorrer ao cargo de prefeito novamente. Foi reeleito. Na manhã desta segunda-feira, renunciou o atual mandato e Daniel assumiu o cargo de prefeito em definitivo até o término desta gestão. Para nós é um orgulho assumir essa cadeira, a gente sabe a responsabilidade que é, mas também a gente está mais confortável, porque já tem uma habilidade de anos, já como vice-prefeito, já é meu segundo mandato, então as finanças nossas estão saudáveis, então eu assumo com certo conforto nesses últimos dias do ano. O prefeito Daniel tem histórico familiar político. Seu pai também que foi da vida pública, né? Sim, ele foi presidente da Câmara aqui de São Lourenço, inclusive o dia que eu nasci ele estava em missão na Câmara, a minha mãe teve ajuda dos vizinhos aí no meu nascimento, então são coisas que ficou marcada na minha história. Ao terminar o mandato, deixa a vida pública para se dedicar aos negócios da família. Minha intenção é talvez voltar para a iniciativa privada, também cuidar das coisas que a gente tem na família, temos bastante negócios, mas enfim, o destino a Deus pertence, então estou aí para contribuir também, se precisar, mas o meu coração manda é voltar para a minha iniciativa privada e ficar um pouco mais aí com a família, que queira ou não, é os mais afetados quando a pessoa decide entrar para a vida pública.